Fala amigos, aqui é o Fallout Night, bem-vindos a mais um vídeo, dessa vez com o Under Simulator Velho, quem curte aí, velho, muitos seus crushs aí na escola Vai muito se adaptar com esse jogo, porque você é uma menina meio psicopata lá no Japão E nosso objetivo é ir na escola e ter um namoradinho lá que ela gosta muito do seu crush Mas muitas mulheres chegam perto dele e muita gente pode morrer chegando perto dele Porque nós é gente, a gente é muito ciumenta nesse jogo aqui Mano, e eu pensei, mano, faz dois anos que eu não jogo esse jogo, deve ter tido muitas atualizações Então vamos voltar com tudo, vamos voltar com uma nova morte que acabaram lançando, não faz nem uma semana E ninguém quase postou, eu acho que ninguém postou sobre isso E eu queria mostrar muito pra vocês essa nova morte Quem sabe vocês acabam se adaptando com esse jogo e eu acabo fazendo série desse game aqui no canal Então bora lá, vamos jogar, mano Vamos dar um new game aqui, eu vou colocar uma nova parte aqui, beleza Vamos lá, mano, esse é o nosso crush Vamos lá, a gente é family of family, eu vou colocar que eu sou mulher, mano Porque eu quero jogar de mulher, mano, eu quero matar todo mundo que chega perto do meu crush, velho Beleza, dei um skip aqui e aqui também pra não ficar muito tumultuado Beleza, sexto dia, mano, vamos lá pra escolita Primeiro a gente começa o nosso quarto, que eu me lembro a gente começa o nosso quarto, né, mano Vamos lá Chegamos na escola, cada um aqui tem uma classe social diferente Tem o time aqui dos roqueirinho que toca violão, rock and roll Temos aqui dos Shanghai Kids que gostam de lutar, tá vendo? Temos aqui dos fotógrafos, temos vários grupos na escola, velho Uh! Temos aqui dos cybernéticos, velho Caraca, que massa, mano Velho, que grupo você era na escola? Eu era daquele grupo que ficava no fundão da escola, só ouvindo música ou conversando, velho Eu gostava de fazer isso, mano Ninguém enchei meu saco, mas eu fazia tudo a lição O importante é você fazer a lição, velho E aqui são os grupos, né Grupo de plantação, grupo de natação, grupo de ciência, de fotografia, de luta De rock and roll, de arte Oh, esse aqui é meu grupo, hein, velho Ocutismo, velho Ah, o meu crush Você é meu crush? Eu vou te matar daqui a pouco, velho Peraí De drama, acho que daqui deve ser teatro e de comida Oh, os clubes que eu ia participar muito era de comida É de ocultismo, velho Mas sem mais delongas, vamos fazer isso acontecer, velho Vamos matar todo mundo sem escola, velho Mano, atualizou muita coisa aqui na escola, velho Desde a última atualização que eu joguei É dois anos atrás, no caso Teve muita atualização, né Olha lá o pessoal, velho Caraca, meu crush tá sentadinho aqui E aí, crush Desculpa, mas... Ele me sacou, mano Eu vou correr Beleza, o que a gente tem que fazer, mano? A gente tem que ir lá fora Beleza Olha o tamanho do cabelo daquela mina, velho Caraca Vamos sair lá fora E lá na jardinagem, velho Porque lá é a nossa nova morte A gente vai ter que fazer o quê? A gente vai ter que pegar uma gasolina Que dá dentro de um armário fechado E como que a gente entra dentro desse armário? A gente vai acabar pegando a chave de uma moça que tá aqui Que tá aqui, velho Ela não apareceu ainda Se eu não me engano, ela aparece 7h15, 7h20 Eu vou dar uma volta aqui na escola Quanto tempo tá rodando ali, velho É 7h11, hein? Olha, tem um gatinho aqui Tem um gatinho Olá, gatinho Tadinho, velho Tá sozinho, mano Vamos andar pra cá Vamos ver se tem mais alguma coisa pra cá Tem um rádio aqui Beleza, eu acho que aqui é o lixo, né, mano? Dá pra pegar o lixo? Dá Olha como que eu sou bom, velho Ah, dá pra gente jogar uns corpos aqui dentro Nossa, tanta coisa me pensou Tô pensando em jogar uns corpos ali dentro Olha aqui os caras que tocam a música Oh, vocês são vida louca mesmo, hein, velho Meu Deus Tem um banheirinho aqui Ó, banheirinho dos ma... Eu não... Ô, louco Eu não consigo entrar no banheiro dos homens Eu queria tanto, velho Não, mentira Vou entrar nas meninas aqui, velho Você tá maluco? O que eu posso fazer aqui? Skull... Tá... Uniforme... Beleza, vou colocar um uniformezinho aqui, ó De banho, beleza E vou tomar um banhinho, velho Tomar um banho Não dá pra tomar banho Tá liberado Beleza, já deu 7, 18 Será que ela já tá lá, mano? Deixa eu dar uma olhada lá Eu vou de tanga mesmo, velho Tô nem aí, mano O nome de tanguinha é frouxa mesmo, velho Ah, tem uma piscina Eu quero entrar, mano Não dá pra entrar, velho Por quê, mano? Vou dar um cookies aí, mano Tá, nosso objetivo vai ser ir lá, então Bora Bora, vamos lá pegar Eu acho que ela já tá lá, velho E é complicado pegar Porque lá tem uma porta com uma fechadura, velho Quer ver? Olha a gente, velho De tanga Olha lá, ela tá aqui Não, não tem ninguém aqui, não Não tem ninguém aqui, não A gente tem que pegar a chave pra entrar aqui, velho Tá trancado, tá vendo? Look it E a chave tá no bolsinho dela aqui, velho Eu vou tentar pegar É agora, hein? É agora, hein? R F Q F Ai Não, não tem ninguém Ninguém viu, velho Não, eu tô brincando Não, eu tô brincando É brincadeira, é brincadeira Calma Calma Calma, ela vai virar Eu tenho um tempo pra pegar, tá vendo? Ela vira, ó Acabou o tempo, ela virou Beleza? Vou tentar vir aqui agora Agora dá, agora dá, agora dá Vamos tentar Q R R Mano, eu apertei certinho R Será que acabou o tempo? Calma Difícil, velho F R R R Q Q O que? Peguei Uou Abrimos, velho Abrimos, abrimos, abrimos E velho, só que ela vai ver que a gente tá aqui, mano Desculpa, mas eu vou ter que fazer um negócio com ela, velho Eu não queria A senhora me desculpa Mas eu não queria fazer isso Me desculpa Sério Desculpa, eu preciso tirar o corpo dela aqui pra ninguém ver, mano Mas ela vai, o pessoal vai acabar vendo Olha o tanto de sangue que tá ficando no caminho, velho É tipo um rastro pra achar ela É um rastro, velho Vamos lá, vamos lá Mano, é isso que eu faria com os crushes que ficam nas minhas crushes, velho Eu faria isso, mano Então cuidado, hein Cuidado, velho Tirar uma foto aqui dela morta Que lindo, velho Só que eu preciso Antes de eu fazer qualquer coisa Eu preciso tomar uma ducha, mano Deixa eu pegar aqui a gasolina Ok, vamos lá E tinha mais coisas também lá Tinha uma serra elétrica também, velho Só que eu preciso tomar um banho Por quê? Porque se alguém me ver desse jeito cheio de sangue, velho Ele vai chamar a polícia E eu vou acabar me ferrando Ui, tem alguém aqui Quase que pegou eu, velho Tá, eu vou fazer o seguinte Já é sete e meia Eu vou lá tomar uma ducha Trocar de roupa E depois eu vou voltar E fazer a parte da gasolina aqui, mano Vamos lá Nossa, eu tô cheio de sangue, velho Olha os caras aqui tocando um rock, mano Vai sim, hein, mano Beleza Eu preciso entrar dentro do banheiro, mano Calma Ah, eu quero entrar Ai, tem umas crush aqui, mano Eu vou morrer Não deixa elas me ver, não, velho Joga a gasolina aí no chão E entra Beleza, entrei Eu preciso tomar um banho, velho Porque eu tô cheio de sangue, mano Ah, mas eu acho que eu preciso estar nudes, velho Calma, deixa eu tirar a roupa Aqui não é porta, não Aqui é porta Ah, aqui não dá pra fazer nada Nude Beleza, eu vou ficar pelado Ai, meu Deus, velho Eu não quero Ela tá peladinha, velho Tá que nem Naruto, mano Aí eu vou tomar um banho aqui pra tirar o sangue Tirei o sanguinho Agora eu volto aqui Beleza E coloco o uniforme Eu não vou colocar aquela roupa ali que tá cheio de sangue Ó, uniforme limpinho, velho Nem parece que eu acabei de matar uma pessoa, mano Agora eu vou pegar aqui Beleza Agora a gente tem que entrar dentro da escola E ir no último andar E pegar aquele balde, velho De gasolina Vamos lá Tá lá no último andar, velho Sobe 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 mais um Sobe mais um Se eu não me engano, tá desse lado, velho Não, tá pra lá Tá pra lá ou pra cá? Não, é pra cá, eu acho Beleza Deixa eu ver se tá aqui Ô, louco, senhora Esse cabelo é muito louco Vamos pra cá Eu acho que tá aqui, velho Não, tá do outro lado ainda, mano Tá pra cá, ó Lá vai ter várias coisinhas Ali, tá ali, tá ali Achei, 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 achei Beleza Vou pegar aqui o sanguinho Vou pegar, na verdade, o balde, né Pra colocar aqui na... Isso, vou colocar aqui Não, tem que colocar Tem que colocar Coloquei Tá cheio de gasolina agora, velho Meu Deus Vocês já tão imaginando Como que vai ser essa morte, né, velho Praticamente a pessoa vai sair pegando fogo da escola, mano Vai aparecer no jornal Aluna louca Coloca fogo em outra aluna Por ciúmes Descer aqui, beleza Vamos descer Opa, já tô aqui já É aqui mesmo, mano Só que eu preciso achar A sala dos rituais, velho Porque lá tem uma velita, mano Eu vou deixar aqui Porque eu vou usar Essa porta Beleza Preciso achar a sala dos rituais lá, mano Ocultismo Aqui, achei Tem uma vela bem aqui, ó Peguei Mano Eu vou tacar muito fogo em alguém, velho É lá do outro lado É lá do outro lado É uma trap Coloquei uma trap Eu vou pegar Pera, pera, pera Eu preciso pegar Ai, peraí Quando eles abrirem a porta Vai dar muito ruim Calma Calma, eles estão Indo pro outro lado, velho Fechar aqui Pra elas não passar Beleza Agora eu tenho que dar a volta Muito rápido Antes que eles saem de lá, velho Vamos, 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 vamos Coitado, mano Coitado, ele foi pro ritual ainda, velho Desculpa, cara Meu Deus, ele é imortal, velho Quem é do Cotismo Meu Deus O cara é imortal, velho O cara não morreu, mano Meu Deus Os cara não morre, velho Meu Deus Eu vou ter que matar, velho Ele sumiu Ai, cara Ele aqui, ó Ele tá pegando Pela boca Você não viu isso Não Você não pode Morreu Meu Deus Meu Deus Tem um cara vendendo cookies aqui, velho Daqui que eu vou passar a faca nesses cookies Me respeita Beleza Cadê o crush, mano Eu preciso desse crush, velho Por trás, hein Por trás, hein Nossa Nossa, velho No final Ele viu que a gente matou Ai, velho Eu não queria fazer isso, mano E no final Nosso crush acabou vendo Que a gente acabou matando Uma pessoa, velho Nossa, cara Então, pessoal Esse é o vídeo Espero que vocês tenham gostado A gente pegou o Ander E acabou matando Várias gente A gente tacou fogo No cara lá Essa é a nova morte Com fogo A gente acabou Colocando a gasolina na porta Como uma trap Como uma armadilha A gasolina caiu no corpo das pessoas E a gente acabou Tacando fogo nele Só que no final Ele não morreu, velho Não sei porquê, mano Porque, sei lá Ele era Membro da parte ali Do clube de ocultismo, mano Então ele, tipo Ele era possuído pelo capiroto Eu acho Só pode Porque ele não morreu com fogo, mano Só que no final A gente não conseguiu nem relar nele mais Porque parece que tinha uma camada De proteção em volta dele Só que os outros Pessoal do ocultismo A gente ficou conseguindo matar Mas no final O crush viu Viu que a gente mata, velho Então é isso aí Se você gostou desse vídeo E ficou triste também Com todas as mortes aí Com as pessoas pegando fogo Deixe seu like Se você é novo no canal Se inscreve aí Ativa o sininho Que tem vídeo todos os dias A meio dia, beleza? É triste, velho Então até mais, gente Obrigado por tudo aí Eu fiquei triste Por isso que aconteceu Não esperaria Que ele ficasse triste Comigo, velho Por me ter matado Várias pessoas E tacado fogo Em uma pessoa do ocultismo Então é isso aí, gente Nos vemos amanhã Com vídeo novo no canal Valeu Tchau